Com o amigo Mauro Betti, que é um grande conhecedor da matéria. O prazer é todo meu, Silvio Luiz, e vai ser um prazer acompanhar essa partida com você. Olá, amigos! Sejam bem-vindos ao St. Jacob Park, a casa do Futebol Clube Bássaro. Tem muito craque em campo hoje, Mauro, mas quem você acha que é o cara? É, aquele que vai desequilibrar. Não é fácil se destacar numa seleção que tem o Luiz Cinto Soares, mas esse sempre jogou bem, sempre fez gols e vai continuar fazendo gols hoje. Esse é o nome da partida, Cavani. Ah, eu não tenho dúvida nenhuma que esse cara vai apontar muita confusão lá na cruzinha adversária. Olha que bela bola enfiada aí, pertinho, pertinho e direitinho, direitinho. Dragite. Verote. Verote. Que bolaça! Não, 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 não tem perdimento não, não tem perdimento não! Verote. Ali na bandeirinha, perto do assistente, pronto pra bater o escanteio. Pode ser assim, tem clima pra afastar o perigo. Que bolaça! Que bolaça! Tcheb chi! Tchelki! Olha só o lançamento do menino! Primeiro gol do jogo. Black kick. Meteu a bola para o cara correr. Desceu o olho do lance. Oh, mãe do céu, desceu o sarrafo. Tem berré. Tem mulher. E ele estava embaixo da saia dessa vez. Jack. De Bruyne fez o passe por entre os zagueiros. E veio com o goleiro, mas ela foi no gol. E a Bione. De Bruyne. Mas Casterinho. Beleza. Foi, 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 foi dele. Eles estavam atrás do placar, buscaram o empate desse jeito. Pode ganhar ainda. Enfimou a Moringa muito bem na bola. Bolão. O olho aberto, técnica, força. Belo gol de cabeça. Igual no placar outra vez. E a pele já vai recomeçar. E num jogo disputado como esse, tem que aproveitar as chances. E eles aproveitaram e empataram. E inteligente a jogada do moleque. Rafael Barani. Perotti. E bolassa. E ela lá, dentro da área. O cara estava certo. Mas a cabeçada, errada. Fica mais fácil atacar, cruzar, jogar, fazer tudo. A bola vai virar o olharinho. Olha aí, olha aí. Pela virada do virada, mas gostou. Isso é que é tempo de bola. Soube se posicionar corretamente, não estava impedido e fez a festa. Eles agora, quem? Chegou firme. Chegando firme, às vezes faz falta. Dembélé. Dembélé. Colocou a bola, olha a frente. Dembélé. E deixa para o lado. E jogar. Põe o atleta na boca e sobra com vontade. Isso aí não é para morder. Isso aí não é para morder. Que bolaça metida ali pela boca. Martins Indy. E o Serão achando esse passe aí cumprido demais, hein? Olha lá o cronómetro marcando 40 minutos de jogo. Olha ela lá dentro. De novo. Ele foi dessa, hein? Vamos acordar para o jogo, para a vida, né? Enfriou o atleta na boca no meio. Davani. Que isso, Mané? Que visão de jogo, hein? Perotti. Perotti. Jogou ela para o miolo. Davi Luiz. Ele vai tentar jogar ali. Fica o primeiro tempo. Dois gols para cada lado. A bola já está rolando. Bolando no segundo tempo. O Aze dominou todo o primeiro tempo, mas o placar não refitiu isso não. Mas ainda tem toda a segunda etapa para fazer diferente. Mano Lasso. Opa! Que bela bola pelo outro, hein, Mano? E vai tentar levar o time para o ataque, hein? Mas, Casperinho. Beleza! E a Biane. 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 E a Biane armou um lance de gol até aqui. E vai. E vai. Com um lance para a cozinha. Fez o passe por entre os zagueiros Amanhã era pela lateral Rolto do gol, Jett Rolto do gol, Jett E... Balançou o capim do fundo do gol Bela hora para passar na frente do placar Agora é aguentar lá atrás O cara estava de frente para o crime Aí não tinha como perder, né? Até eu, né? Olha, Silvio Em absoluto respeito ao time que tomou o gol Não vou falar nada Porque a imagem é muito clara E eles estão ganhando por um gol Isso, isso Joga na direita que pode ficar legal Interceptou o passe com a maior categoria Olha lá para frente, vai lá Rafael Ibarani Ragdite Maravilha de lançamento, hein, Balão? Vai, vai, vai Que não está impedido, não Ele não levantou Vai, vai Os caras estão contando só com a sorte Daqui a pouco A faca vai para o brejo, hein? Perotti Fez o seu no jogo de hoje Está certo, está certo Porque o chão dificulta a defesa, hein? Olha que lançamento que ele fez Perotti Esse cara é grosso, meu Ele não solta a bola de jeito nenhum Está vendo, hein? Vamos, 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 vamos Que o contra-ataque pode ser bom Vamos lá Agora A vaca não foi para o brejo Por sorte O gol estava madurinho Madurinho E a Biani Conspeita essa bola Enfiada por baixo Já no passo Essa era a chance do moleque Aumentar a vantagem Era um gol para abrir Dois de vantagem no confronto Não dava para ter perdido Sensacional o passo Vai dar certo Vai dar certo Vai dar certo Vai dar certo É o fim É alto E o fim É alto Opa, quem vai pegar essa criança aí? O Valerão tentou encontrar alguém lá na frente. Tem Belê. Luz a fita, tiro livre direto. Ele deu um chute forte pra frente. Menor pico. Opa! Eu pensei até que sua senhora ia soprar o apito desse carreiro. Levantou a Nolim que abriu lá na direita. É, não espamou o taco da defesa, não. Gostei, gostei. Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. Olha, pelas minhas contas, não dá mais pra deixar escapaz da vitória. Bateu pra frente. Christian Eriksen. Esse foi o último chute do jogo, porque acaba...